É rapaziada, hoje é dia de revisão nas bikes, mano Mas primeiramente a gente vai tirar essa bagunça daqui A gente vai pegar as bikes e a gente vai fazer uma revisão Cara, ontem a gente foi pra trilha e a gente andou pra caramba, mano Duas semanas, dois dias já que a gente andou longe Juntando esses dois dias a gente andou mais de 100km, galera Com as bikes E mano, a gente não fez revisão nenhuma A gente não lavou, não fez nada, cara Então o que eu vou fazer? Eu não vou lavar porque é bem provável que daqui um dia, dois dias A gente vá para a trilha de novo Então não vai compensar a gente ir lá e lavar a bike, né, mano? Porque vai sujar de novo Então, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisãozinha, vou regular as coisas Eu vou dar um aperto a mais nas coisas E vou ajustar tudo aí pra ficar bem melhor, pessoal Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal aqui embaixo Nos siga na nossa página do Instagram Que sempre eu tô postando vários conteúdos diferenciados lá pra vocês Então, vamos lá tirar as bikes daqui É, rapaziada, eu tirei a maioria das coisas que tava na bike, mano Deixei só a bike mesmo e o suportinho de garrafa Cara, esse suporte de garrafa, eu vou dar um jeito nele porque olha o jeito que ele tá, cara E aí é de prático Futuramente eu quero tacar um de alumínio aqui, um de ferro, sei lá Ou aqueles, tipo, dessa bike aqui, pessoal Dessa bike aqui do meu tio, tá? Esse suporte é muito top Ele não é um prático, mano Ele é tipo uma fibra, é muito levinho, cara E você pode torcer, apertar ele, que ele não quebra, mano E essa bombinha nova aqui Ele comprou, cara Pra gente usar na trilha E é uma bombinha top demais, pessoal Enche até pneu de charrete isso aqui Pode acreditar que a gente testou Enfim, rapaziada A bike tá aí Só bora Dá uma geralzinha nela Pode ver A gente vai regular os freios Vai regular as marchas E já era, pessoal Só bora Cara, uma coisa que eu sempre faço, mano Verifico as pinças Porque de vez em quando você usa muito o freio, cara E essas pinças Ela solta, mano Ela solta esse parafuso aqui, ó Pode ver Ó, vou dar uma clicadinha Vamos ver Se ele tiver solto, ele já vai Ó, pessoal Já tá solto, ó Então nem Botei força direita Ele já soltou, mano Vamos apertar aqui Pra não correr risco de Ficar sem freio na trilha, né, cara Ficar sem freio é ferreu Ferrou Acabou É foda, né Só bora, pessoal Apertar aqui Porque, mano É perigoso, cara Esses negócios de freio Você tem que estar bem reguladinho Tem que estar bem bonitinho Tudo revisado, mano Apertar um pouquinho o cabo Agora, meu freio da frente Tá baixo, hein, pessoal Olha isso aqui Ó Quase encostando na lovinha, mano Tá muito baixo, cara Vamos apertar ele aí também Primeiro eu vou esticar o cabo aqui Depois eu aperto a pastilha, galera Sempre esticando o cabo aqui Pra manter bem esticadinho Pra tirar o delay do cabo, pessoal Porque quem não sabe O cabo tem um delay, mano Você Não é igual hidráulico Hidráulico Tem um pistãozinho Ele empurra o óleo Não tem delay É na hora Breca na hora Esse aqui não Ele estica o cabo primeiro Pra depois brecar a bike, mano Então tem um delay aí É foda, né, rapaziada É, mano Já esticam bastante já É só apertar a pastilha Bom, pessoal A pinça tá reguladinha Tá tudo reguladinho Os freios, mano Tudo certinho Não tá muito baixo Nem muito alto Nem muito arisco Nem muito lento Agora, pessoal Chegou a hora das marchas, mano A parte mais difícil E mais chata É, galera Deu uma reguladinha aqui, mano Até que ficou bom, cara Só tem que Dar o jeito Na última catraca ali Rapaziada Agora sim ficou bom, mano Agora tá tudo reguladinho As marchas Tá subindo perfeitamente Top demais, cara Eu gosto muito Dessa parte da bike Porque é muito bonitinho, mano Cê louco, que coisa linda, cara Enfim, pessoal Essa aqui tá top Aquela marcha ali Tá tropicando E a gente vai resolver também, pessoal Cê louco Só bora Essa aqui É só instalar as bolsinhas E Pau na jaca, rapaziada Agora Última coisa Dá um jeito No suporte de garrafa Arrumar uma garrafinha E fechou Acabou Rapaziada Revisãozinha Concluída, mano Instalei os negócios Coloquei todas as minhas coisas Que eu uso na trilha Ali dentro Chave Máscara De poeira Até o tripé, mano O tripézinho Pau de selfie Que eu uso, mano Deixei aqui E cara O que que eu tá aqui, mano? Eu tava com o relógio aqui E eu queria cronometar Quantos que eu faço De tempo Ver a hora Facinho Eu taquei logo aqui, mano Pode ver Aqui fica mais fácil, mano Ficou até bonitinho Deu destaque Tá aqui minha placazinha De novo Pra meter mara Que eu gosto, né? O bikezinho Chama atenção desse jeito, rapaziada Enfim, mano Agora tá completo Tá aqui a garrafinha Apertei o suporte de garrafa Tá aqui as coisas dentro da bolsinha A única coisa que tá faltando É uma lanterninha aqui E As lanterninhas aqui, rapaziada Colocou isso Acabou A bike tá zero Fechou Só partiu o trilho, rapaziada E mano Da parte do uniforme, mano O que tá faltando mesmo É só O capacete, rapaziada O capacete e o óculos E fechou Acabou Não precisa de mais nada, rapaziada Enfim, mano Essa bike tá pronta Agora vamos pra aquela E assim ficou a nossa bike, rapaziada Olha só, mano Que top Toda revisadinha Tudo com as coisas Tudo bonitinho, rapaziada Do jeito que nós gostamos Bom, pessoal Essa aqui eu vou fazer a mesma coisa Mano Os freios dela Eu vou dar uma reguladinha Que eu tô vendo que o da frente tá baixo E o de trás tá meio duro, mano Agora O que tá incomodando mesmo nela, mano É as mudanças de marcha, né, pessoal? Então vamos lá mudar Essas coisas aí, né, mano? Vamos arrumar Deixar tudo certinho Vamos deixar as bikes Eira pra próxima trilha A gente não ficar sofrendo, né, pessoal? Ela já tem a garrafinha dela Só que não tá aí E nessa parte não vou mexer, pessoal Não vou tacar nenhuma bolsinha Nenhuma modificação Tanto é que isso aí A bike não é minha, né, pessoal? A gente só vai mexer Nas marchas mesmo Enfim, pessoal Deu um trabalhinho aí, mano Porque Ela tava tropicando, pessoal Agora, mano Eu dei uma forçadinha ali Ela não deu nenhum sinal de estalo, mano Então Tá de boa, cara Pessoal Um conselho que eu te dou, mano Quando você for guardar a bike Pra você não cansar a mola do câmbio Que no câmbio Ela é movida por uma mola, né, pessoal? Pra você não deixar essa mola cansada Cansada que eu falo Aquela mola que nem tem pressão mais Você pega Joga as marchas Tudo na última, pessoal Tudo na última Da catraca de trás E, mano Assim você vai preservar A sua mola, mano Porque ela vai fechar Ela não vai ficar aberta Assim, esticada Porque se ela ficar esticada, mano Muito tempo assim Parada, esticada Você vai estragar a mola do câmbio O câmbio nem vai funcionar direito Então Deixa assim que ela vai dobrar Ela vai ficar Certinha Apertadinha E na hora que você for usar, mano Ela vai estar perfeitinha, pessoal Agora vamos partir Pra Regulagem do disco Pessoal Regulamos os freios, mano Tá certinho, ó Não tá muito baixo E nem muito alto Nem muito arisco Nem muito lento Esse aqui tá meio durinho, pessoal Esse aqui Eu vou conversar com meu tio A gente vai dar uma mudada Nesse cabo, pessoal A gente vai Puxar esse cabo daqui de trás Porque, mano Ele faz muita curva Olha Ele tem muita curva aqui, mano E olha essa curva aqui Cara Isso deixa o freio duro pra caramba Se você pega ele daqui Já passa aqui por cima, mano Ele fica esticadinho Fica retinho Não tem delay E não tem aquele sofrimento De freio pesado, mano Então é isso aí, pessoal Bora guardar as bikes Porque já tá tudo revisada É só partir pro próximo pedal, mano Enfim, pessoal Guardamos a bike Agora, mano Essa daqui A revisão dela Já é um pouco mais crítica Já tem muita coisa Pra gente arrumar Então vai ficar Pro próximo vídeo, pessoal Então é isso que foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificações E fui, galera Até o próximo vídeo Enjoy